Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Razi. Bom, vamos lá para o nosso próximo episódio, nessa manhã linda, chuvosa aqui no Ark The Island, Vanilão, Raizão. Tamo junto pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente finalmente vai criar a nossa, fabricar, construir, arquitetar, olha só que bonito, nossa estufa em cima da Paracer, em cima do nosso Paraceratério. Bonito isso. Pessoal, uma coisa importante que eu esqueci de falar nos outros EPs, eu imagino que vocês leiam as descrições dos vídeos, ou talvez não, principalmente quem assiste via Smart TV, eu não sei se consegue ver as descrições. Em todos os vídeos que a gente tem doma de animais, a gente tem um animal relacionado, vamos tomar o Paraceratério, o Dairy Beer, o Pteranodonte, tal, tal, tal. Na descrição do vídeo eu deixo informações sobre o Dino, tá pessoal? Isso é muito legal. Então, por exemplo, informações reais da época que ele existiu, as características do Dino, a descrição, uma breve descrição dele, o peso, a altura, quando eu consigo essas informações. Então, é bem legal, pessoal. Então, se vocês não sabiam disso, não tinham o costume de ler a descrição dos vídeos, tem essas informações lá, é bem legal. Por exemplo, o Paraceratério tem lá as informações de quando ele, da época que ele existiu, o nome científico, etc. É bem legal, tá? Então, todos os vídeos que tem relação direta com o animal, ou seja, principalmente os de doma, tem o Dino principal, tá? Tem ali as informações na descrição. Beleza, pessoal? Tá aí a dica. É bacana, né? Conhecer um pouquinho da história de cada um dos Dinos, os que realmente existiram, tá pessoal? Os que são Dinos fantasiosos, quando a gente vier a domar algum, eu vou deixar ali na descrição, que a gente sabe sobre ele, da origem, né? Da onde que veio essa informação, essa ideia, ou quem criou, né? Mas a maioria no ar, que a grande maioria, são Dinos realmente que existiram, tá? Principalmente no mapa de Aislin. Tá bom, pessoal? Então, na descrição tem lá informações do Dino. Azeel In, também é cultura. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, tá? Então, pessoal, o que que eu fiz já, tá? Eu já coloquei em cima da Paracet as fundações de metal, tá? Então, eu já farmei metal, já criei as fundações, já coloquei na Paracet. Por que que eu já coloquei, tá? Porque é um processinho meio chato. Porque você tem que ficar medindo pra ela caber certinho, no meinho, né? E tal. E também rebaixá-las, tá? Por que? Eu vou ensinar vocês a fazer isso, tá bom? Então, assim, eu fiz alguns testes, né? De construção em cima da Paracet e, infelizmente, ela tem um limite de estruturas em cima dela, tá? E não tem nada a ver com o peso, tá? Eu imagino que seja alguma configuração do servidor, enfim. Ou alguma característica do Dino mesmo, em relação ao nível. Eu não sei explicar isso, mas eu vou verificar. Tá? Então, eu queria construir uma estrutura bem grande, tá? Uma estufa, apesar de a gente não usar, mas que fosse bem grande. Inclusive pra colocar as composteiras lá dentro, tá? Enquanto a gente fosse usar as composteiras. Porque tem um segredinho no arco, que você não precisa das composteiras pra gerar fertilizante. Muita gente já sabe, mas quem não sabe vai ter que esperar esse momento, tá? Que não é agora. Então, eu já coloquei, né? Então, eu vou construir a estufa com, exatamente, né? E deixando uma sobrinha com o máximo de estruturas que a gente consegue em cima dela. Então, vai ser uma estufa pequena, tá bom, pessoal? Com o suficiente pras nossas quatro caixas de plantio. Que é os legumes básicos que a gente precisa pra fazer kibble. Sopas. E... Como é que fala? E poções, né? Poções, sopas, kibbles e aqueles estimulantes. Aquelas coisas assim que a gente precisa também, tá bom? Então, vai ser basicamente pra isso. Então, são esses quatro legumes, os essenciais. Então, a estufa vai ser pequena só pra essa finalidade, tá? Então, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou construir. E eu vou mostrar pra vocês. Então, o que eu fiz aqui. Eu coloquei as fundações de modo que elas ficassem Concisas, maiores do que a plataforma da Paracel. E por aqui, ó, a gente vê que a plataforma, ela tem um certo tamanho, né? E a gente estendeu um pouquinho, né? A dimensão ali, a largura e o comprimento com as fundações que eu coloquei. Então, facilita pra gente. Vai ficar uma coisa um pouquinho maior, tá? E reparem que as fundações, elas estão... A parte de cima da fundação, que é o piso, tá bem próximo da... Estão bem próximas da... Da plataforma pra dar uma sensação de harmonia, né? Não vai ficar aquela coisa grotesca de a plataforma... A fundação tá bem em cima da plataforma e eu vou mostrar pra vocês como é que fica isso E como fazer pra rebaixar a fundação, tá? É um método que eu utilizo, se tiverem métodos melhores aí, beleza, né? Se quiser deixar nos comentários o pessoal ouvir a dica de vocês aí de como fazer isso Mas eu vou mostrar o que eu utilizo, beleza? Eu vou mostrar pra vocês ali no nosso pronto Ah, aqui, ó, eu já tô colocando mais ou menos a dimensão que eu quero fazer a base, tá? Que a gente precisa muito fazer a base Primeiro que aquele chalézinho nosso ali, aquele caseabrizinho Ele tá cheio de coisa lá dentro já, não tem mais onde pôr Tem muita coisa pesada, metal e a minha maior preocupação são as cryopods O que que acontece? A cryopod, ela tem uma vida útil, tá? Fora da cryofrio, que é onde você armazena e carrega as cryopods Então você pode ver aqui no meu inventário Eu vou tirar uma cryopod e botar aqui no meu inventário Tá vendo? Essa aqui tem 24 dias e 17 horas de validade Independente se tiver de ir ou não Se ela perder a validade, tá? Esses dias são dias humanos, tá? Se ela perder a validade com o dino dentro Ela estraga e o dino já era Tem algumas que a gente pegou logo no início do evento do Papai Noel Lá pro dia 14 Que já estão com uma validade assim de 11 dias, 10 dias Estão lá na composteira Na caixa de conserva, né? E as caixas de conserva, geladeira, essas coisas não conservam as cryopods Então elas vão estragar Então a gente precisa da base pra colocar a eletricidade na base E fazer a nossa cryofrio Que vai, não vai manter a validade delas Vai melhorar, ou seja, ela vai carregar as cryopods Elas não perdem validade dentro da cryofrio Entendeu? Então a gente precisa da base pra essa finalidade E pra diversas outras Criar algumas coisas que a gente precisa Fabricator, geladeira, grill industrial Fazer a nossa forja industrial Então tem uma série de coisas aí Que a gente precisa montar dentro da base Ela tem que estar construída De forma a comportar estruturalmente tudo isso Tá bom? Então eu já estou tendo uma ideia aqui Eu fiz de 8 por 8, tá? Tenho 8 de largura 8 de comprimento E eu quero fazer dois andares Então eu já acho que pra gente é o suficiente Eu jogo sozinho, né? Jogo solo Então eu acho que 8 por 8 tá bom Por aqui parece até que ficou legal Mas se você pegar o piteiro aqui e voar Parece pequenininha Perto da dimensão da nossa base Aqui eu vou mostrar pra vocês De cima Olha lá 8 por 8 parece até pequeno Só que não esqueçam Que a gente tem os nossos dinos Que vão ficar aqui fora Fora os que estiverem na cryofrio Nas cryopods, né? E a gente vai precisar E os rex são grandes, né? A gente vai precisar de alguns rex Aí vai começar a fazer crias de rex Pretendo domar outros dinos grandes também Pra gente conhecer os dinos Pra vocês conhecerem os dinos O que eles fazem O que eles não fazem Se são úteis ou não Então eu pretendo trazer outros dinos também Então a gente precisa de espaço livre E essa parte aqui de trás Eu usei as pedras agora há pouco Tá? Farmei pedras Justamente pra construir essas fundações de pedra Então já nascem algumas pedras aqui dentro E nascem árvores e moitas Então essa parte eu quero deixar preservada Por quê? Porque a gente tem um farm Dentro da nossa base Que é autossustentável Ou seja Eu venho aqui do lado com o castor Dentro da base mesmo Pega um monte de madeira O mesmo relacionado a pedra A palha A fibra Que o nosso macacão tá aí Nas moitas Pegando um monte Então são recursos Que estão dentro da nossa base E a gente não precisa nem sair Então essa parte eu quero deixar preservada Atrás Beleza? Então vamos lá pro nosso querido Gigantesco E poderoso Brontossauro Pra me mostrar pra vocês Como é Opa Olha o pão nívelzinho aqui Legal Ah ele tá cheio de cristal Tá pessoal? Cheião de cristal Uma dica Cristal Quando vocês forem farmar cristal É... Por que que eu farmei cristal? Por causa das paredes de estufa Tá? Além da nossa estufinha Eu vou usar vidro também Pra construir Acho que o segundo andar da nossa base Ou o primeiro Deixar transparente Fica bem... Bem legal A gente coloca uma iluminação Fica bonito E as pessoas veem né O que tem lá dentro Eu acho bacana Então é... Levem Independente do anquilo Não ter redução de peso de cristal A rabada dele farma muito mais cristal Do que você com a picareta Então você usa o anquilo E passa o cristal de dentro dele Para a Argentavis A Argentavis tem redução de... De peso de cristal em 50% Então vai enchendo ela de cristal Farmando com o anquilo Que ele farma muito mais do que você na mão Depois você bota o anquilo na crowipod e volta Tá? Não precisa trazer ele na pata Porque ele não tem redução de peso Então... Pra cristal Então não vai adiantar nada Para a Argentavis isso Né? Então é mais uma maneira De você formar mais E mais rápido Beleza? Esse... Esse monte de cristal Que tá aqui dentro Mais o que eu já usei E o que tá na mesa de ferreiro Foram duas viagens minhas só Com a Argentavis e com anquilo Aqui pro vulcão Dentro do vulcão Nas laterais Tá cheio de cristal obsidiano e metal Tá? Tá aí a dica Beleza? Então vamos lá Então ó Com relação a fundação Por que que é legal rebaixar? Porque se você colocar a fundação Em cima da... Da... Da plataforma Ela vai ficar assim ó Então fica bem feio Tão vendo? Fica a plataforma Eu vou descer que vai tomar um dano de queda Não tem problema A gente come uma carninha Ó, tá vendo? Fica muito feio Então o ideal É você rebaixar a fundação Até ela ficar praticamente no nível Da plataforma E como você faz isso? Como é que eu faço isso? É simples Você posiciona a primeira fundação Onde você quiser Tá? E lá Vamos colocar aqui no meio Aqui pra ficar mais fácil Pra vocês visualizarem Então eu vou colocar essa fundação aqui Beleza? É bem difícil centralizar Porque o dino Independente de qual seja Ele fica respirando Tá vendo? Ele fica se movendo Então pra você centralizar Colocar retinho É um saco No bom sentido Entendeu? Por isso que eu já fiz lá na Paracet Tá? Aí você coloca o piso Aqui Ele ficou em cima Da plataforma Daquele jeito que tava ali Feioso Você pega um pilar Pode ser de metade Pedra Do que você quiser Tá? Coloca no meio Da fundação Recolhe a fundação Tá? E aí você vai Colocar ela de novo Mais pra frente Tá? Coloca Se vocês estão percebendo Que ela já abaixou Tá? Ela já abaixou Presta atenção Aí você tira O pilar Coloca de novo No meio da fundação Tá? Recolham a fundação E coloquem ela novamente Então vamos fazendo isso De um lado pro outro Ó Reparem como ela tá Abaixando Ela tá abaixando Tá? Então você vai Abaixando o O nível dela Em cima da plataforma Tá? Isso não serve só Em plataforma não Tá? Serve no chão também Aí você vem Uai, cadê o Ah Recolhe A plataforma Ô Plataforma Ô Plataforma Ô A fundação E vão colocando Olha como ela já tá abaixo E vão repetindo Isso Até ela chegar No nível que você quer Opa Recolhi a piso não Não lascou Tem que começar de novo Bota O Coisa Recolhe a fundação Coloca a fundação Olha só O nível que ela já tá Tão vendo? Muito legal Isso é uma dica muito legal Tá? Vem aqui Coloca de novo Recolhe a fundação Bota a fundação Ó Ela já tá praticamente Quase no nível Da Da Plataforma E mais uma Ela vai ficar Embaixo da plataforma Tá? Praticamente E aí você coloca mais Deixa eu pegar mais uma Pessoal Pra mostrar pra vocês Como que vai ficar Pegar mais uma Aqui Fundação De metal Ver se eu tenho Não Não tem A gente faz Tem recurso Aqui Bastante A gente faz mais uma Aqui Já pego Aqui Ah Deixa eu pegar aqui Também Uma Plata Umas duas Plataformas Pra mostrar pra vocês Como que a gente Consegue fazer isso Ficar bem bacana Bem grande Ela acha que tem Aquela limitação Eu imagino que a limitação De De quantidade De estruturas No pronto Seja maior Do que da Da parácia Então vamos lá Vamos rebaixar Mais uma vez Ó Vamos colocar O Pilar Vamos retirar A fundação E vamos colocar Ela de novo Ó Ela ficou basicamente Já na altura Da Do Do nosso amigo Aqui Da plataforma Tá Você consegue Rebaixar ela Mais uma vez Ela vai ficar Embaixo Só que aí Você tem que Cobrir Ela com Com a Plataforma De De metal Então vamos Deixar ela assim Tá Então quando você Colocar uma outra Plataforma Você não vai precisar Fazer tudo de novo Não Ele já vai seguir A altura Estão vendo Aí você vem Aqui ó E vai Você pode colocar Plataformas Nas laterais Aqui Outras Mais fundações Porque é a fundação Da sustentação Para as plataformas Se você colocar Só a plataforma Vai chegar Um momento Que elas vão Ficar vermelhinhas Porque diz Que não tem Fundação Então vão colocando Mais fundações Aqui dos lados Para aumentar Para aumentar Esse tamanho E aí A hora Que estiver Passando Aqui Da Plataforma Vocês vão colocando As plataformas Olha só Que bacana Então você consegue Fazer a plataforma Do Dino Ficar Muito maior Do que ela é Entendeu Com essa dica E não fica Tão feio Por causa Das plataformas Em cima Das fundações Você rebaixando Elas assim Fica bem Legal Tá pessoal Vocês podem ver Que fica praticamente Invisível Aqui Tá vendo elas lá Dá para ver os pezinhos Da fundação É lógico Que as que vão Ficar mais na beirada Vão aparecer mais Os pezinhos Mas cara Não tem nem Comparação Do que elas Ficarem em cima Da plataforma De forma feiosa Vamos retirar aqui Nossas plataforminhas Então tá aí a dica Tá pessoal É bem legal Deve ter gente Que faz de outra forma Mas eu faço assim Com o pilar E tal E beleza Então vamos lá Para o nosso bichão Nossa Tinha uma Queda aqui Que agora Que arrebentou Quase Vamos guardar Aqui Essas Essas itens a mais Aqui que a gente pegou De metal A gente não vai usar Então o que a gente vai fazer Eu já coloquei O que a gente vai utilizar Dentro da Paracer Tá Então tá tudo aqui Já Tá aqui Todas as partes De vidro As caixas De plantio Que você faz Na mão Tá Você treina Aqui nos engramas E faz a caixa De plantio Na mão Caixa de plantio Média Pequena E a grande Eu fiz só médias Tá A gente não precisa De tanta Tanto legume Assim Tá Então subindo Aqui na Paracer As fundações Já estão aqui Então a gente vai Construir a nossa estufa Então eu fiz Um desenho De estufa Ué Não peguei as coisas Um desenho De estufa Mais ou menos Tá pessoal Só pra Por que que não tá Entrando no inventário Do bicho Entra no inventário Do bicho Meu Deus Não tá É Não tá Abrindo o inventário Deixa eu descer Aqui Tô vendo que não morra Né É Já pegar Aqui as Coisinhas Tcham 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 Miscadinha Isso aqui Isso aqui Não sei o que tá aí Mas enfim A gente sobe Pela cela Né E vamos lá Bem simples Pessoal Tá Tal Pá 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 Tão colocando As paredezinhas Né Então eu Eu vou fazer Só uma Dois por dois Tá pessoal Então a gente vai Colocar aqui É Uma Eu pensei em puxar Um pouquinho mais pra cá Né Mais uma parede aqui Mas aí a gente vai nascer Né Quando a roda nascer Quando a gente subir na cela A gente vai ficar Meio que pro lado de fora Meio que pro lado de dentro Então eu preferi fazer assim Então ela é bem simples Tá Ela é pequena Vamos colocar uma porta aqui Batente Né Opa Tá flicando aqui A gente ajusta E ele para de flicar Vamos colocar mais uma Parede aqui Aí ele flica Se ele se aproxima Ou se afasta Ele para de flicar E E não dá Pobrema Pobrema Aí a gente fez As paredes Em diagonal Para fazer a nossa casinha Ficar bonitinho Né Aqui E aqui E aqui E aqui Telhadinhos Aqui Cadê Aqui Eu odeio Eu odeio esse flic Cara É normal Porque tá próximo Eu tô próximo Ele tá flicando Totalmente normal A gente acha uma posição Aqui que ele para Beleza? Então tá aqui A nossa estufinha Tá Vamos colocar uma portinha Dupla aqui Né Para ninguém mexer Na nossa coisa E aí a gente coloca Nossas caixas De plantio Vamos abaixar Aquele velho truque Do abaixo O velho truque Né Vamos lá Vamos colocar esse lado aqui Que é onde tem parede Né Colocamos Uma Duas Vamos deixar um corredorzinho Aqui para a gente passar Opa Coloquei duas juntas Três E quatro Olha só Que legal Fizemos uma estufinha Aqui na nossa Paracer Beleza? Fechou a portinha Tá aí feita a estufa Ficou bonita? Tenho minhas dúvidas Tá? Mas pelo menos A gente não Não consumiu Toda a quantidade De estruturas Que pode colocar Em cima da Paracer Por que que eu tô falando isso? Tá? Porque a gente ainda Não tem o Fabricate O Fabricate O Fabricate é um item Que a gente vai construir Assim que a gente tiver Nossa base pronta Tá? O Fabricate A gente constrói Um item chamado Um item chamado cisterna Tá? A cisterna Se eu não me engano É no Fabricate Vamos confirmar Aqui ó Cisterna Cisterna Metal Vamos fazer uma cisterna Vamos fazer um Vamos virar aqui Ah, esquecer de mostrar Que o Fabricate Esses bichinho Esse bichinho Cara, eu não resisto Ainda mais essas cores Pegar uma aguinha aqui Vamos lá Subir a Paracer Desmontou Já tá aqui em cima Cisterna Ué, não peguei Esse aqui de mental Nenhum ponto de fixação Hum, isso já Já me deixou encafifado Eu não sei se tem que ter O encanamento Já pronto Eu nunca usei cisterna Tá, pessoal Eu normalmente Eu uso minhas bases Como é que fala Perto de rios E lagos E lagoas E etc Então o que a gente vai fazer Vamos fazer os nossos canos Tá Então vamos fazer os nossos canos Os nossos canos A gente faz com madeira E com pedra Vamos fazer caninhos de pedra mesmo Tá, em vez de fazer de metal Então a gente vai fazer aqui Tubos Ó, tubos de pedra Tem captação Nananã E aí tem os de metal também Vamos aprender os de metal Os de metal pra fazer vai cimento Madeira e metal Não, muito material Então eu vou aprendê-los aqui Mas não vou fazer E a torneira também A gente precisa Torneira de pedra Beleza Eu acho que tem que ter a tubulação pronta Tá, vamos lá Aqui a gente Vamos fazer um teste Aqui Vamos fazer aqui Um bagulete aqui Um tubinho desse Só pra gente testar Estamos aprendendo junto Tá É, preciso colocar a tubulação horizontal de pedra Esta estrutura não pode ser colocada sobre uma plataforma É, então não vai dar pra gente usar a cisterna Não tem problema Já era a minha ideia Era uma ideia pro futuro Mas tudo bem Então o que a gente vai fazer A gente vai posicionar a nossa paracer Num lugar que a gente acha que vai ser o Perfeito pra ela Tá E eu quero colocar ela pra cá Do lado de cada base mesmo Tá Aqui a gente já tem uma fonte de água Manombrando ela aqui Rápida, né Nossa anta gigante Boa Acho que ficou legal Aqui É, ficou legal Vamos descer aqui Aí o que a gente vai fazer A gente vai puxar a tubulação de água lá pra cima Tá Então vamos fazer aqui O coletor Que é esse cara aqui É a captação Um só Tá Aí vamos fazer uns Três Uns quatro desse Mais um desse aqui Uma torneira E um Flexível Cano de pedra Flexível Então tá bom Vamos colocar lá Já no assunto De captação O cano de captação Pessoal Ele só vai ficar verdinho Quando tiver água perto Tá Se você colocar em lugares Que não tem água perto Ele vai ficar vermelho Tá E você não vai conseguir usar Aqui como é um lugar Que tem areia molhar Aqui ó Tá vendo Ficou vermelho Então você não tem Conexão com água Pra cá Tudo tem Né Inclusive aqui na nossa Pocinha Então vamos colocar Mais ou menos Reto aqui na nossa Estufa Ela já tá retinha Né Vamos ver aqui Vamos pegar a paracer Vamos virar Ok Vamos colocar mais ou menos aqui Beleza Então ela já tá azulzinha Por quê? Porque tá sendo irrigado Tá Depois é mais fácil Posicionar a paracer Do que o tubo Se ficar estranho Ó A gente só vai subir o cano Mais um Mais um Tá vendo Tá vendo A gente vai subir na paracer Ela ficou um pouquinho torta Então a gente monta na paracer E ajusta aqui E ajusta aqui Vai ficar bonitinho Certo Mais um pouquinho Nossa Que manobrista Que eu sou Né Ah Para acertar De sacanagem Com a gente Imagina fazer isso Com o pronto Cara Agora Corretinho Quer dizer Quase Agora sim Agora ficou show de bola Perfeito Lindo Vamos descer da nossa paracer Ela tá respirando Então parece que tá reto Mas não tá Tá mais na culpa minha Não da paracer Vamos pegar um caninho Desse aqui Mais um Aí vamos emendar ali No nosso Bagulho ali E aqui em cima O que que a gente vai fazer A gente coloca a torneira Taxa E olha só que legal O que que aconteceu Temos água E aí vai aparecer aqui Que está irrigado Irrigado Estão vendo Se eu tirar a torneira Se você não tiver A torneirinha ali Vamos recolher Aparece que Aparece que tá irrigado Porque Já tem água ali Mas Tinha água ali Mas ele Ele fica com status De não irrigado Então precisa Tá irrigado Pra vocês Poderem fazer Sua plantação Tá bom Então vamos lá Vamos abaixar Vamos colocar aqui Agora temos E a gente pode beber água Daqui Tá bem legal Inclusive encher o cantinho É só colocar ele no inventário Da torneira Beleza Então agora temos água Tá tudo irrigado Então nós vamos pegar As nossas plantinhas As nossas sementes Né E o nosso fertilizante O que que eu tinha feito Tá pessoal Eu tinha feito uma escadinha Justamente pra não ficar tomando Esse dano de queda Então eu ia colocar aqui Pra gente descer Em paz ali Vou pegar Fazer mais Mais umas três Raperinho Escada Vai Fibra e palha Tá tudo aqui Dentro do nosso bichão Esse bichão Pra fibra Palha e madeira Não tem igual A gente economiza Espaço nos armários E tudo mais O que que faltou? O palha Uma Duas Mais Três Dois Um Vamos devolver Não Escada não Tio Cadê Boa O bichão Já subiu Mais um Aqui também É isso aí Também concordo Com você Aí a gente coloca Nossas Coisinhas ali Vai emendando Ali Olha só Que legal Então a gente pode subir Por aqui E também pode Nossa que bugado Mas subiu E também pode descer Por aqui Ah Fala aí É legal É bacana A gente é um lugar Que a gente não vai visitar Muito A estufa Não é um lugar Que a gente visita muito Então Whatever Vamos lá Vamos pegar nosso Trikizão Só vê aí Tio Tia né Aí a gente vai pegar Aqui rapidinho Essas moitinhas Chance 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 É Vamos pegar Lá Em vez desses arbustinhos Vamos pegar essas moitinhas Aqui também Beleza Vamos voltar Vamos fechar Segurança Em primeiro lugar E vamos voltar Pra perto Aqui Vamos largar o bichinho Aqui Vamos pegar o que agora Interessa pra gente Tá Ó Semente de limão Semente de cenoura Semente de batata E faltou a semente de milho Tá Que não tá aqui Esse é Steamberry Tintoberry Tal 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 Pera aí Que a gente já resolve Isso numa Poeçada Só Pra já plantar Tudo aqui Tá pesado Acertei o tatu Não pegou Tudo bem Deixa ele bater Estatuto Há maior tempo Aqui dentro Então vai faltar Semente de milho Eu pego depois Tá Bem easy Pegar também Não tem problema Nenhum Pegar Vamos pegar aqui Os nossos Fertilizantes Olha só Os fertilizantes Prontos Pessoal Chance E aquele ali Eu vou deixar Para o milho Vamos subir Aqui na escadinha Pela escadinha Vamos aqui Nas nossas caixas De plantio Aí a gente coloca Uma semente Aqui vai ser a cenoura E pão fertilizante Chance 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 Aqui a gente vai colocar Uma semente E Aquela lá foi o que? Não lembro Ai Cenoura Aqui vai ser Limão Chance 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 E aqui vai ser Batata Batata Chance Chance Prontinho Desculpa pessoal Tá começando a germinar Então vendo As plantinhas levantando Demora um pouco Tá Pra florescer E pra dar O vegetal O legume O vegetal Tá Então Demora um pouquinho Mas agora a gente já tem A nossa estufa E por que a estufa? Por que você não pode fazer isso No chão? Pode Só que Dentro da estufa Tem o chamado Efeito estufa O crescimento Dentro da estufa É mais rápido Então por isso Que a estufa É legal Além de proteger A sua plantação Enfim Então é legal Tá dentro da estufa Cara Sim Ficou legal Ficou tosco não Eu vou estudar Esse negocinho Da cisterna Ver se eu consigo Colocar ela Erguida ou não Tá pessoal Vou descobrir Mas eu acho Que do jeito Que tá aqui também Ela não tem problema nenhum Tá Esse é um bicho Que a gente não vai Movimentar muito Ele não vai ter Muita utilidade Pra gente Na nossa Jornada Aqui no ar Pelo menos Aqui no The Island Então construir A A nossa estufinha Ali em cima Para o propósito Específico Que a gente precisa Não tem problema nenhum Eu vou pegar A semente de milho Tá Opa É só farmar Com o trike mesmo Tá Nas moitas Vai acabar vindo O milho E aí eu vou colocar Naquela caixa de plantio Ali Beleza Então é isso aí pessoal Ficou legal Ficou bacana O que que vocês acham Da base aqui Oito por oito Vocês acham que tá bom Não tá Mais alguma ideia Depois a gente pode puxar Um pedacinho Aqui pro lado Fazer uma área De lazer Botar uma mesinha As cadeirinhas As gradinhas Fica bonito O que a gente precisa Do espaço também Pros dinos Que a gente vai Domar Legal Então conseguimos Fazer nossa estufa E tudo isso Tem um propósito Que é fazer Repelente Tem estimulante Tem um monte de coisa Que vai Os legumes Sopas Kibus Etc E tal E também Nosso propósito De pegar o mel Até pra domar Omega-terio E a gente vai evoluindo Evoluindo Vai ficar muito legal Pessoal Então é isso Então temos a nossa estufa Vamos fechar com a estufinha Aqui Já prontinha Já funcionando Já irrigada Já produzindo Eu vou atrás da semente de milho Aqui Dois minutinhos Eu já pego Coloco ali também E fechou Beleza pessoal Se deixou Se gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito E compartilhe com seus amigos Obrigado pessoal Espero que vocês tenham gostado É isso aí Valeu pessoal Falou Tchau 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 Tchau